Música Bem vindos a mais um dos meus vídeos com o ZX Spectrum Oh não, este é o CESIF 512 versão D1 Já com a ZX VGA Joy ligada Devo tirar este switch desta entrada grande e passá-lo pelo Power O que fica por baixo, portanto não está a entrar em esforço Dá para ver um bocadinho, ele passa ali por baixo, não encaixa Tem o comando de Mega Drive ligado A imagem na TV está soberba, não há jailbars nenhumas E está super definido Estou a usar o OSC Mas como sempre As boxes de gravações não gostam do OSC Nem é a antiga e nem é nova Se bem que a antiga Dava uma imagem a preto a dizer que não suportava a resolução Este aqui não dá essa imagem Mas fica a vermelho Aliás, o grande problema desta box de gravação Além de usar cartão de memória e não disco rígido É não ter qualquer tipo de controle de menus, nada Portanto, a única coisa que sabemos é que Dá a vermelho quando não está a aceitar gravar o sinal E dá a vermelho quando está a gravar Portanto, bela merda, não é? Quando está ok, está azul Portanto, neste momento Estou com o cabo de G.A. ligado A qualidade está soberba na TV Até posso ter aqui a máquina em frente Mas já sei que o que vai acontecer é o mesmo de sempre Isto vai desfocar Exatamente, lá está ele Portanto, se eu clicar só uma vez ou de leve Aqui no botão de reset do ZX VGA Joy Ele vem para aqui e depois volta diretamente Portanto, eu tenho que clicar e continuar a clicar no mesmo botão Se eu quiser aceder às várias opções E, portanto, podemos ver que temos aqui os 640, 480, 580, 680, 75, 85, 65, 60, 60, 60 aqui Mas estes já são 800 por 600 O interlace, meto scan lines Não sei porque, pois eu quero interlace de verdade Mas vamos deixar ele escolher É só não fazermos nada que ele escolhe sozinho E agora ativo o interlace Mas se eu meter na resolução 800 por 600 Faz scan lines Já agora Só meter, só para ver o que é que acontece Porque estava a acontecer ainda ao cabo E, exato, estão a ver Scan lines Portanto, este é bom este treino Mas passamos à frente Está mesmo E... Vamos cá acima E vou deixar aqui E ele agora Vai mudar para o outro ecrã Onde me pergunta quais os hertz Mas eu deixo estar no Alco Adjust E ele muda Era bom porque eu estou a deixar 50 hertz Bom... O Spectrum é 50 FPS Ou seja, 50 hertz Posso meter 60 Mas se ele é 50, é a 50 que tem que ficar Aqui Vamos lá ver se ele foca ali em cima E está a conseguir focar um bocadinho Está a conseguir focar Estamos bem Estamos bem Portanto Eu estou A receber a imagem em 480p Tem as definições normais Porque eu vim aqui aos settings opcionais e fiz Reset Porque eu primeiro configurei a versão Dreamcast Mas depois fiz Reset E então isto está no normal E mesmo que eu mude ali em cima Para uma vez Em que a qualidade fica muito pior do que duas vezes Como viram ali A box de gravação não fica azul Portanto para ter qualidade como deve ser Mente duas vezes No Retro Pink É suposto suportar Até 3 vezes Ou seja, os 1440p A outra coisa Se eu clicar aqui no botão para mudar o sistema Do Sysif 512 Portanto neste momento está em pentagon E eu tive que desativar o joystick na ZXVGA Joy Para poder funcionar com o comando de meia drive ligado diretamente no Sysif Mas se eu tentar mudar aqui Já foi Ele crasha Ele não me deixa mudar a máquina Portanto arranca no pentagon E no pentagon fica E portanto vamos tentar outra Coisa diferente Fazer Reset E portanto Estou aqui Estou no pentagon na mesma Não dá para desligarmos este joystick aqui Teria que ser com um jumper Se não me engano Portanto não consigo fazer nada aqui Mas eu não consegui fazer nada aqui É relativo Porque a única coisa que eu não consigo fazer É mudar de máquina Tudo o resto funciona E menos a mudança de máquina Portanto se eu fizer isto Exit Reset Só um clique aqui E está a funcionar Só que Só está a funcionar em modo pentagon O que muito sinceramente É um caos Epá Isto continua a funcionar bem Vamos ter aqui Em 940p A legislação SCL E ele cargou Na boa Vidas infinitas Space Force está a ganhar Portanto isto funciona Graficamente está No show Não estamos a ouvir som Porque eu não tenho cabo áudio ligado Porque só tenho o cabo VGA Mas dá para ver que isto Graficamente está Super definido Isto está com uma qualidade Como eu nunca tive No 48k Ou no 128k Ou no pentagon Neste caso Portanto o que é que isto quer dizer Isto quer dizer que eu preciso Mesmo Daquela peça Que eu mandei vir Dos Estados Unidos Que foi feita De propósito Para ligar RGB No lugar De VGA Portanto vejam lá Que esta definição Está Um show Os gráficos estão Super super definidos Está maravilhoso E não posso fazer capturas Porque Isto fica A vermelho Esta é a minha triste história Do OSSC Em que consigo ter gráficos Fantásticos Em todos os meus sistemas Mas nunca consigo gravar Com a box de captura Por isso é que eu Larguei o OSSC E passei para o RetroTink Porque o RetroTink Normaliza a imagem Para 1080p A box de gravação De captura E os televisores gostam Ou seja Eu posso mudar as resoluções Que eu quiser Ali Que o televisor Aceita sempre Aqui Se eu agora for aqui Selecionar 3 vezes Imaginem que o OSSC Aceita que eu meta Os 480p 3 vezes O próprio televisor Vai dar uma mensagem A dizer que não suporta A resolução E isto não acontece ali Aliás Uma das coisas Mais evitantes É que quando o OSSC Começa a dizer Que não aceita as opções Ou o televisor Começa a dizer Que não aceita a resolução A seguir a box Perde a sincronização E deixa de dar imagem O que é Uma tristeza E por isso mesmo Eu vou Usar este setup aqui Para destacar setes Mas não vou fazer a captura Portanto No próximo vídeo Já vou mostrar Outra coisa diferente Ou atestar esta Bordezinha Com outra versão Do Spectrum Até à próxima